Sim Notícias. Oferecimento. Móveis Rimo. Seu sonho. Sua casa. Ótica Veja. Há 45 anos. Sua melhor visão. Centro Linhares. Olá, chegou a hora de você ficar bem informado. O nosso Sim Notícias está começando a trazer os assuntos de toda a nossa região. Fique bem informado a partir de agora. Em risco baixo para a Covid-19, o comércio de Linhares registra melhora nas vendas. Bombeiros de Linhares foram homenageados em uma sessão na Câmara de Vereadores. Internos e agentes prisionais são imunizados contra a gripe em nossa região. A FACELE, Faculdade de Ensino Superior de Linhares, oferece um curso gratuito de marketing digital. Em São Mateus, a Secretaria de Saúde tenta acelerar a vacinação contra a Covid-19. O município está em risco moderado há nove semanas. Nesse dia 7 de julho, é comemorado o Dia Mundial do Chocolate. Na pandemia, tem gente empreendendo e fazendo sucesso com o produto. Veja os destaques do nosso esporte e também a coluna Inteligência Emocional, com a Master Coach Renata Alves. Estes e outros assuntos agora, aqui na sua Rede Sim de Televisão. Essa é da Terra. A classificação de Linhares no risco baixo de transmissão para a Covid-19 está impactando diretamente o comércio varejista da cidade. As vendas começaram a melhorar e os comerciantes estão bem otimistas. Com a melhora da situação da pandemia da Covid-19 no município de Linhares, o comércio da cidade volta a ganhar forças. Devido ao cenário atual, desde segunda-feira as medidas sanitárias foram relaxadas e o comércio passa a trabalhar agora sob novas regras. Horário normal, abertura, fechamento, horário de almoço, normal. E é aquilo que eu falei, todos temos que estar unidos em prol de melhorar cada vez mais, né? Para que ele não volte a fechar a nossa esperança. A expectativa é que o comércio volte a reaquecer com a entrada de Linhares para a lista dos municípios que integram o risco baixo do governo do estado. Mas, para isso, é necessário que todos que frequentam o comércio façam sua parte e continuem com as medidas sanitárias necessárias. Como que eu cuido de você? Usando sempre máscara, lavando as mãos com gel, é lavar mesmo a mão com sabão, com gel, manter o distanciamento, não aglomeração nos estabelecimentos comerciais. E quando eu falo estabelecimentos comerciais, eu estou me referindo a todo estabelecimento, não é só loja de calçado, de roupa, não. Eu estou falando assim, bares, restaurante, é onde mais se aglomera, né? A gente está pedindo a todo mundo manter o distanciamento. O comércio, que sofre um grande impacto devido às medidas restritivas impostas para tentar frear o avanço da pandemia, vê agora uma esperança para se recuperar. Nós estamos, assim, numa expectativa muito boa, porque graças a Deus o Linhares e a maioria dos municípios, né, do Espírito Santo, está a risco baixo. Esperamos que continue risco baixo e a nossa expectativa é a melhor possível. Esperamos que tudo volte à normalidade, se Deus quiser. Bom, o risco baixo aqui em Linhares trouxe um alívio para o comércio que vinha sofrendo há várias semanas, né, com restrições de funcionamento em função da Covid-19. Isso traz um respiro para o comerciante que tem que pagar aluguel, os impostos e arcar, claro, com os salários dos trabalhadores. Gente, as forças de segurança pública foram destaque na sessão da Câmara de Vereadores de Linhares nesta semana. O convite para explicar a situação dos bombeiros fez parte da homenagem aos profissionais. O parlamentar entregou o certificado de honra ao mérito pelo Dia do Bombeiro Militar, celebrado no dia 2 de julho, aos profissionais de Linhares. Ainda no uso da tribuna, o delegado Fabrício Lucindo apresentou o índice crescente de violência no município, apontando a cultura local e o machismo como motivadores. Também frisou na educação de qualidade para mudar esse cenário. Internos e agentes que atuam nas unidades prisionais da região estão sendo imunizados contra a gripe. A Secretaria da Justiça iniciou ontem a campanha de vacinação contra a influência no sistema prisional do Estado. A ação contempla servidores internos de todas as unidades prisionais no Espírito Santo. Profissionais da saúde que atuam nas unidades são os responsáveis pela aplicação da vacina que segue o cronograma estabelecido pelos municípios. A campanha de vacinação é realizada com o objetivo de garantir a saúde de internos e servidores. Isso aí, humanização importante. A Faculdade Pública de Linhares, a FACEL, está com vagas abertas para um curso gratuito de marketing digital. As inscrições vão até o próximo dia 12 de julho. Uma boa oportunidade para quem quer se especializar para entrar no mercado de trabalho. A FACEL, Faculdade de Ensino Superior de Linhares, está oferecendo cursos gratuitos. O curso de marketing digital e comportamento do consumidor busca realmente suprir essa lacuna, porque a maior parte das pessoas, ainda que tenha feito faculdade, não tiveram essa disciplina, essa abordagem. E ainda mais o empresariado que precisa se adaptar agora pós pandemia, que esse mercado vai continuar desse jeito aquecido no meio virtual e precisa assumir realmente uma postura nesse novo mundo virtual. Então a ideia é essa. É melhor ainda para os empresários, que podem oferecer o curso a seus funcionários. O empresário pode inscrever até três pessoas da sua equipe para estar fazendo esse curso, para estar se aperfeiçoando e conseguir desenvolver estratégias de marketing digital e atingir esse consumidor, que é um novo consumidor do mundo virtual. O curso será realizado de forma online e as inscrições serão feitas pelo site da FACEL. Então, para fazer a inscrição você precisa acessar o site da FACEL. Lá na aba principal já vai ter um link que você vai acessar. E nesse link você vai poder fazer a sua inscrição, que é gratuita, e aí você fica livre aí. Mas é melhor correr, porque são poucas as vagas e o prazo já está acabando. São 100 vagas, né? Então assim, se a gente conseguir mais de 100 inscrições, a gente vai fazer, né? Tem lá no edital a prioridade para o empresário, para o profissional que já está atuando. Mas ainda assim, com certeza, vão ter vagas para o público em geral, né? Lembrando, gente, que a inscrição vai do dia 1º ao dia 12. Então só ela fecha segunda-feira que vem. Então fica atento a esse prazo também, né? Tá aí uma oportunidade de se qualificar, né? É um curso gratuito. São vagas limitadas, mas quem tiver pressa, quem correr, pode garantir a sua vaga. Bom, nesse dia 7 de julho é comemorado o Dia Internacional do Chocolate. A amêndoa do cacau é a principal matéria-prima para a fabricação dessa paixão mundial. Nessa pandemia, tem gente que resolveu empreender e está se dando bem fabricando chocolates. E no dia do chocolate, para os chocólatras ou para quem precisa de uma desculpa para sair da dieta e aproveitar o doce, hoje é um dia perfeito. E não importa se é no bolo, doce, sobremesa, o que importa é que tenha o famoso chocolate. E tem muita gente ganhando renda extra com ele. É o caso de Tainara, que em 2018 decidiu investir no chup-chup gourmet. O chocolate, na verdade, ele sempre esteve presente, porque todo mundo ama chocolate. Então foi um sabor, né, que sempre esteve desde o início. Então depois vieram as variações, né, do chocolate, que é a Nutella, que é o ovo maltine, dentre os kitkets. Então a gente tem bastante sabor que engloba o sabor chocolate, porque é um dos mais pedidos. Aqui na empresa da Tainara, existem produtos com outros sabores, mas os de chocolate são os mais pedidos. E isso só mostra que o chocolate é o doce mais consumido em todo o mundo. O chocolate, como eu disse, né, ele sempre foi o mais pedido. Então é muito chamativo essa questão do trufado, né. Então hoje a gente tem vários chup-chup trufados, que é uma casquinha de chocolate por fora crocante. Então as pessoas se identificam bastante com aquele crocantezinho, né, é uma coisa diferente. Então tudo que é diferente é mais chamativo. Ela resolveu fugir dos sabores tradicionais e investiu também em cones recheados, chup-chup com recheios como trufa de chocolate, prestígio e outros sabores, que fica até difícil de escolher. E será que os clientes preferem os sabores com chocolate? Muita gente prefere. Tem também versões com chocolate branco, mas tem aquele dilema, né, que tem gente que fala que chocolate branco não é chocolate, mas eu particularmente amo chocolate branco. Mas tem para todos os gostos também. Tem com chocolate, tem que ser chocolate, chocolate branco, chocolate preto, chocolate puro. O importante é ter o chocolate. O importante é ter o chocolate, não pode deixar sem. Bacana, né, a diversidade da pandemia trouxe também esse espírito empreendedor para muita gente. Bom, Linhares é referência na produção de cacau no Espírito Santo. Por falar nisso, está com inscrições abertas o concurso de qualidade de amêndoa do cacau, aqui do município, informações na Secretaria Municipal de Agricultura. Vamos ver como fica o tempo nesta quinta-feira de inverno em nossa região. A quinta-feira será com sol entre nuvens e sem chuva. Em Linhares, temperaturas entre 14 e 29 graus. Em Colatina, variação entre 13 e 27. São Mateus com mínima de 16 e a máxima de 25. Já em Vitória, a mínima de 18, máxima de 26 graus. A seguir os destaques de São Mateus e região, entre eles a vacinação contra a Covid-19 na cidade. O município de São Mateus está nove semanas em risco moderado. Voltamos já. Gente, de volta com o nosso segundo bloco de hoje para trazer os destaques de São Mateus e região. Pela nona semana seguida, São Mateus está classificado em risco moderado para a Covid-19. A imunização segue avançando na cidade. Vamos até lá, então, conversar com a Nariane Lopes, que já está conosco e traz mais informações do município. E aí, Nariane, já tomou a sua dose da vacina? Eu tomei sim, Cláudio. Agora resta a segunda dose, que só será em setembro. Mas tem gente que nem vai precisar de segunda dose por aqui. É que na terça o município distribuiu para a população atendida a vacina Janssen, que é de dose única. A corrida para que a população mateense seja vacinada continua. Desde a chegada dos primeiros lotes da vacina, o município não parou de atender a população. Milhares de pessoas já receberam imunizante. E outras milhares aguardam pela segunda dose. Nesta terça, um novo grupo passou a ser atendido. A vacinação para as pessoas com idade acima de 35 anos começou nesta terça-feira. Agora já são meio dia e meia e mais de 200 pessoas já foram imunizadas. Agora a grande surpresa é que a dose que está sendo aplicada é a da vacina Janssen, que chega a ser 85% mais eficaz nos casos mais graves da doença. A tão esperada vacina da Janssen chegou na cidade. E para a surpresa de quem foi vacinar nesta terça, a dose do imunizante é única. Ou seja, quem foi vacinado com ela é imunizado de uma única vez. Diferente das outras vacinas que já foram distribuídas até o momento. Com certeza, surpresa para eles, que foram uma dose só recebidas, né? Todo mundo imunizado. A campanha de vacinação no município começou em janeiro deste ano, após a chegada de 1.180 doses do imunizante Coronavac. O atendimento começou por grupos, sendo classificados como prioritários, através de critérios estabelecidos pela CESA. O primeiro lote foi distribuído para os idosos, que residem no Lar dos Velhinhos. Dona Anailde foi a primeira a receber a dose. Estou muito feliz, graças a meu papai do céu. Estou com 86 anos. Parece que eu estou sentindo que estou renovando. A esperança é que nos próximos dias cheguem novas doses no município. Hoje nós tivemos um movimento bem significativo, né? As pessoas têm procurado bastante as unidades para fazer, principalmente aqui, que é o apoio central de todos os bairros, né? Está tudo bem, está indo tranquilamente bem. Esperamos que até o final do ano, todo mundo já é imunizado em todas as faixas etárias de idade. De fato, há uma grande expectativa para que aconteça a imunização de toda a população. Bom, já são quase 16 meses desde a chegada da pandemia. De lá para cá, várias ações foram realizadas no município. Algumas bem restritivas, como o fechamento do comércio, praias e até bares e restaurantes. Após várias oscilações em relação à classificação de risco, São Mateus está na nona semana consecutiva em risco moderado, de acordo com os dados do último mapa de risco divulgado pela CESA. A cidade está entre os 19 municípios em classificação de risco moderado. Atualmente, o estado não possui nenhuma cidade com risco alto de contaminação. Apesar dos dados positivos, o secretário de saúde afirma que ainda não há motivos para se comemorar. Ah, estamos no risco baixo. Não é motivo de celebrar, por enquanto. Ah, é motivo de flexibilizar. Não. A flexibilização são as medidas de comércio, Para que algumas retomadas para aquela semana sejam mais flexíveis, Mas não quer dizer que sejam banalizadas. A pandemia ainda é uma realidade e o melhor a ser feito, de fato, é a prevenção. É hora dos destaques policiais com um giro de notícias. A polícia prendeu quatro homens do bairro Galileia na noite desta segunda-feira. Um deles acusado de ser o autor de disparos que atingiram dois menores, que foram socorridos encaminhados para o hospital de Pinheiros. Eles não correm risco de morte. Os envolvidos estavam a bordo de um veículo celta tomado em assalto da comunidade de São Geraldo na última sexta-feira, dia 2. Os homens investigados foram encaminhados para a delegacia de polícia civil aqui em São Mateus. Em depoimento, um dos bandidos disse que atirou nos menores porque estava sendo ameaçado de morte. E a Câmara de Pinheiros aprovou por unanimidade na última sessão a doação de um terreno onde vai ser construída a companhia da Polícia Militar. Já em Pedro Canário, a polícia prendeu um homem de 32 anos acusado de tráfico de drogas no distrito de Cristal do Norte. Foram apreendidas drogas, dinheiro e uma espingarda calibre 12 de fabricação caseira. Todo o material apreendido e os suspeitos foram encaminhados para o plantão da 18ª Delegacia de Polícia Civil. Esses foram os principais destaques de hoje. Cláudio, eu volto com você no Estúdio Linhares. Nariane, muito obrigado pela sua participação. A toda a equipe de São Mateus aí até a próxima edição do CINOTÍCIAS. Vamos saber como fechou o dia o mercado do café. O Arábica Tipo 6, R$ 775 a saca. O Arábica 7, R$ 618. Já o Conilô Tipo 7, está valendo R$ 497 a saca. Mais um intervalo rapidinho. Voltamos já já com os destaques do esporte e também com a coluna Inteligência Emocional, com a Master Coach Renata Alves. Até já! Estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco de hoje. Moradores do bairro Três Barras, que fica aqui em Linhares, foram surpreendidos por uma manada de boas perambulando pelas ruas do bairro na última noite madrugada. Os animais chegaram a pastar em terrenos baldios e caminharam tranquilamente pelas ruas e avenidas. Por sorte, havia pouco movimento de carros na hora. Em nota, a Prefeitura de Linhares informou que, nesses casos, tenta notificar o proprietário dos animais, que pode inclusive ser multado. Vamos agora, trazendo os destaques do esporte com ele, Altemar Félix. Copa América! É, tem Brasil! Tem Argentina! A finalíssima da competição vai ser no próximo sábado, no Maracanã e deu Brasil e Argentina. Um trabalho intensivo está sendo realizado para recuperar e melhorar o gramado do Maracanã, já que os finalistas Brasil e Argentina enfrentaram péssimos gramados até o momento da competição. E deu a lógica, né, nesta finalíssima, com o Neymar pelo Brasil e Messi pela Argentina se destacando. Bom, para chegar à finalíssima, a Argentina venceu a Colômbia, dia passado, nos pênaltis, depois de empate em 1x1 no tempo regulamentar. E deu o que o nosso Neymar queria, né? Mas agora, como ele disse, aí a gente vence. É, o Brasil vence. Então vamos torcer por isso, né, e acima de tudo, para que haja um grande espetáculo. Obrigado, Altemar, pela participação. E para finalizar, eu convido a Master Coach Renata Alves com a coluna Inteligência Emocional de hoje. Você é capaz de dominar as suas próprias emoções? Já compreendemos aqui que ter inteligência emocional é conquistar a capacidade de exprimir as emoções, assimilar essas emoções ao nosso pensamento, compreender e raciocinar baseado nessas emoções. É saber regular as nossas emoções dentro de nós mesmos e também nos outros. Quem propagou esse conceito no mundo inteiro foi o psicólogo Daniel Goleman, ao publicar o livro Inteligência Emocional. Já fica a dica de leitura. Em outras palavras, tudo o que Daniel Goleman quis dizer de verdade foi que inteligência emocional é a capacidade que nós temos de olhar para dentro de nós, de nos conhecermos e entregar ao mundo o que temos de melhor. E ainda é essa capacidade de olhar para o outro e também enxergar o que há de melhor nessa pessoa. Tudo isso só acontece de verdade quando conseguimos nos conectar conosco e nos conhecermos a fundo para que as nossas relações sociais sejam de fato saudáveis. Mas, vale lembrar, tudo começa a partir de nós mesmos, do quanto nos conhecemos. Por isso, é tão importante desenvolver o equilíbrio emocional através da percepção sobre as nossas emoções. Só conseguimos gerenciar na vida aquilo que conhecemos de verdade e bem profundamente. Para gerenciar emoções é preciso raciocinar sobre elas, entender o que sentimos. E assim, aprendemos a controlar aquilo que de fato podemos controlar. E você, o quanto tem conseguido controlar as suas emoções? Obrigado, Renata, pela participação. Até quarta-feira da semana que vem. Continue acessando nossas redes sociais, Instagram, Facebook, TV Sim Oficial, nosso canal no YouTube. Dê seu like, compartilhe os nossos vídeos. WhatsApp é o 996224547. Rede Sim de televisão, essa é da terra. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?